Nicolau tinha uma ideia, história de Ruth Rocha Era uma vez, um lugar onde cada pessoa só tinha uma ideia na cabeça João tinha uma ideia assim Maria tinha uma ideia assim Pedro tinha uma ideia desse jeito Manoela tinha uma ideia desse jeito Logo que Nicolau chegou, foi procurar João e contou a sua ideia a ele João contou a ideia dele para Nicolau E Nicolau ficou com duas ideias na cabeça Aí, Nicolau foi contar sua ideia para Maria E Maria ficou com duas ideias na cabeça E contou o Nicolau a ideia dela Nicolau agora está com três ideias na cabeça Nicolau falou com Pedro, com Manoela e com uma porção de gente Nicolau ficou cheio de ideias na cabeça E as ideias de Nicolau começaram a se misturar Umas com as outras e a formar muitas outras ideias Então, as pessoas começaram a achar que era muito divertido ter muitas ideias na cabeça Começaram a procurar Nicolau para ele contar as ideias que ele agora tinha E todo mundo foi ficando com uma porção de ideias na cabeça Aí, cada um resolveu trazer os filhos para Nicolau contar as suas ideias Nicolau teve que arranjar um lugar grande onde ele pudesse contar as crianças as suas ideias E naquele lugar, agora, todo mundo tem uma porção de ideias Como você, que também conversa com os outros Ouve as ideias deles e aprende uma porção de ideias na escola Essa foi mais uma história de Ruth Rocha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau